Oi gente! Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês uma máscara caseira, meus amores, uma máscara que funciona mesmo, que realmente dá certo. Vocês não deixem de fazer ela. Gente, se vocês querem ter sua pele sem manchas, sem melasma, sem mancha de cravo, de espinha, gente, faça essa máscara, porque vocês vão ver o resultado maravilhoso, maravilhoso que vocês vão ver. E não é conversa fiada, gente, porque eu uso há bastante tempo. Meus amores, eu não uso produto de farmácia, a não ser o creme Nivea e o protetor solar. Somente eles, de farmácia. O resto que eu faço no meu rosto, que eu uso no meu rosto, é todo produto caseiro, porque eu amo produtos caseiros, gente. E assim, os produtos caseiros, eles são rápidos pra agir. E a gente fica com essa pele linda, realmente. Gente, muita gente fala que a pele, o meu rosto é bastante cuidado. Assim, não sei se são conversas fiadas, mas eu acredito que seja, porque eu vejo o resultado, eu gosto do meu rosto, eu vejo que realmente ele cada dia mais tá melhorando, porque eu uso bastante produtos caseiros. Todo tipo de receitinha caseira, gente, eu tô fazendo. É, eu não deixo de fazer nenhuma. Meus amores, e vamos parar de conversa, eu quero que vocês aprendam, que vocês façam, que vocês vejam o resultado e comentem aqui nos comentários e digam, Rose, realmente funciona mesmo, realmente, o que você falou é verdade. Eu quero muito, muito, muito que vocês venham dar o seu depoimento aqui, depois que vocês fizerem. Gente, e essa máscara eu uso uma vez na semana, mas vocês podem usar até duas vezes. Eu uso só uma vez. Agora, vamos lá, que eu vou ensinar tudinho pra vocês e vamos aprender, gente. Gente, a gente vai usar uma colher e meia do pó de arroz. Gente, essa colherzinha, aquelas colherzinhas de chá, daquele medidor que a gente sempre tem em casa. Mas aí, gente, a quantidade vocês botam de acordo com como vocês quiserem. Se vocês for fazer uma quantidade que dê pra passar no pescoço, nos braços, vocês fazem mais, colocam mais. O leite, gente, esse leite que eu tô usando, eu tô usando o leite gelado. Eu vou usar uma colher e um pouquinho. Você vai usando, vai colocando, de acordo com a espessura que vai ficar. Vocês não podem deixar ela grossa, tem que ficar uma pastinha mole, uma pastinha que nem seja grossa, nem muito mole. Aí, eu vou mexer com esse pincelzinho. Mas vocês podem mexer com uma colherzinha de plástico. Vocês podem também mexer com qualquer tipo de colherzinho que vocês estiverem em casa. Aí, gente, eu tô colocando mais um pouquinho de leite, porque a quantidade que eu botei foi pouquinha. É que nem eu digo, vocês vão colocando aos poucos e vai vendo a espessura que vai ficar. Olha, ele fica assim, uma espessura ideal, que nem um cremezinho. Tá vendo? E agora, meus amores, eu vou colocar no rosto. Gente, agora eu vou passar a pastinha que eu fiz do pó de arroz com o leite. Gente, eu vou passar por toda a região do rosto, por toda parte. Passo também nessa parte das oleiras. Ameniza muito, muito mesmo, gente, as oleiras. Eu que tenho bastante, eu adoro, porque diminui bastante, desincha bastante. E, gente, eu vou passando por toda a parte. Lembrando, meus amores, que o leite tem que ser gelado. Vocês podem usar o leite normal, mas eu prefiro usar o leite gelado, porque eu vejo mais resultado, um resultado melhor. E, gente, a sensação que a gente tem na pele é maravilhosa. Quando você faz com o leite bem geladozinho, é maravilhoso. A pele fica mais bonita, mais macia, mais hidratada. Hidratada, desculpe, gente. E, meus amores, vocês quiserem fazer uma quantidade maior para passar no pescoço, na região do colo, nos braços, vocês podem passarem. Eu fiz uma quantidadinha pouca, porém eu não vou passar no pescoço, nem eu vou passar no colo, nem nos braços. Porque a quantidade que eu fiz, só fiz para que dê para o ruxo, mas eu sempre estou fazendo e colocando o pescoço no colo, nos braços, porque essa região aqui da frente a gente tem que cuidar bastante. E agora, meus amores, eu vou esperar de 20 a 20 minutos.